Bem-vindos, Marcos Mendonça, canal Quem Sabe Atlantique Serviço Nota 10 Muitos vão lembrar, principalmente quem tem mais de 40 anos Muitos vão lembrar dos postos Atlantique Atlantique Petroleum Atlantique Petroleum ficava ali na Praia do Flamengo 66 Onde eu tive o privilégio de trabalhar por 6 anos Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora Não apenas vou falar um pouquinho da Atlantique Petroleum Um pouco do que aconteceu Por que ela sumiu do mapa Nada mais justo de quem já trabalhou lá e que sabe o que aconteceu E homenagear muitos dos meus amigos Que devem estar perdidos aí pelo mundo Atlantique, assim como Shell e outras empresas de petróleo As criadoras de petróleo chegaram aqui por volta de 1917 Lá no princípio do século XX Atlantique, uma das grandes empresas de petróleo Só para ter uma ideia Por volta de 1992, na época de sua venda Ela era a terceira do ranking Ficava só abaixo da Petrobras, da Shell Depois vinha Atlantique Petróleo Aí depois vinha, se não me engano, Atexaco Quem lembra da Atexaco? Também foi-se embora E logo em seguida Petróleo Ipiranga Atlantique foi a primeira empresa A trabalhar com rede novel Para quem lembra da famosa antiga rede novel E foi a primeira a implementar o Windows em rede Nós tínhamos um setor de infraestrutura Que transformou o Windows em rede Nossos sistemas eram totalmente automatizados Nós tínhamos IBMs 4380 4341 Terminais 3270 A gente trabalhava com uma linguagem chamada Focus Hoje existe, ainda É uma linguagem chamada WebFocus Se vocês procurarem, vocês vão ver Eu me lembro uma vez Nós chegamos a descobrir Um furo grande Porque a gente dava descontos Nos preços bomba Ou seja, na revenda de combustível A Atlantique dava desconto E num desses descontos Tinha gente levando dinheiro por fora E eu montei um sistema Na época que detectava Os furos Então, a primeira vez que nós emitimos um relatório Naqueles impressores matriciais Era quase do tamanho da minha altura De papel Que se imprimiu E fomos começar a procurar os furos E descobrimos todos os furos Até que um dia que não saiu mais papel nenhum Ou seja, conseguimos limpar toda a sujeira que tinha na empresa Ou seja, uma empresa que a gente tinha transparência E transparência em tudo que a gente fazia Em tudo que a gente trabalhava Era uma equipe fantástica Maravilhosa O TI de lá Era composto de mais ou menos 60 pessoas Eram dois andares Eu tinha infraestrutura no sétimo andar Se eu não me engano E o desenvolvimento que eu fazia parte Mais o atendimento ao usuário no oitavo Praia do Flamengo 66 Vocês vão ver ele perto Onde fica o pessoal joga bola É um prédio marrom grande Não sei nem que empresa está lá hoje Tinha o bloco A e o bloco B Nós éramos o bloco A inteiro Era dedicado ao Atlantique Petróleo Bom O que aconteceu com o Atlantique Petróleo? A empresa dona do Atlantique Petróleo Nos Estados Unidos Chamava-se Arco A Arco ficava ali na Califórnia Se eu não me engano Por aqueles lados lá E a Arco Na verdade Nessa época Ela queria fazer prospecção de petróleo No Alasca E ela arrumou uma desculpa Pra isso Qual o somente seria? Ela precisava de dinheiro Precisava captar dinheiro Qual era o maior bem dela? Atlantique Petróleo A terceira maior empresa do Brasil Na distribuição de petróleo E o que aconteceu? Simplesmente a Arco vendeu Atlantique Vendeu pra quem? Vendeu pra Petróleo Ipiranga Como a Petróleo Ipiranga Era a quinta do mercado Ela passou a ser a terceira Se não me engano Ser a terceira do mercado Na época Isso em 1992 E o que aconteceu por isso? Como é que funcionou essa brincadeira? Foi um empréstimo do Bradesco Então na verdade Na época o Bradesco fez todo um empréstimo Todo um aporte pra Ipiranga A Ipiranga foi Comprou Atlantique Petróleo E com isso ela Adquiriu Trabalhou com as duas empresas Por um certo tempo A marca Atlantique Por um certo tempo E levou de bandeja Vocês talvez não conheçam Os mais novos não devam saber Levou de bandeja Uma marca que hoje vocês conhecem muito bem Que chama-se A MPM Ou A MPM Que fica dentro dos postos Ipiranga A marca A MPM É originária dos postos Atlantique Não é originária Dos postos Ipiranga Os postos Ipiranga Assumiram a marca A MPM Com a compra da Atlantique Muitos foram chamados Pra trabalhar lá na Ipiranga Eu com a MPM Outros com infraestrutura E só Acho que dos 60 Chamaram uns 4 Então assim Não 4 não digo 4 é um pouquinho mais Uns 8 Podemos assim dizer Depois disso O que aconteceu Isso é uma notícia no jornal Em que se dizia Não sei quem lançou essa notícia Mas se dizia Que os funcionários de TI da Atlantique Eram muito superiores Aos funcionários de TI da Ipiranga E qual foi o que aconteceu depois disso Eu fui um dia Eu fui no prédio da Ipiranga Fazer uma entrevista Pra poder ir pra trabalhar Com o pessoal da MPM Quando eu retornei Já estava vazio Tinham sido todos demitidos No tempo que eu fui fazer a entrevista E voltei Era como se fosse um prédio fantasma E o prédio ficou assim E o prédio ficou assim por alguns anos Ipiranga Consegui vender o prédio E foi uma coisa muito triste Você ali Você trabalhou 6 anos no local Com vários amigos E de repente Chegar lá Não tinha nem mais ninguém Não tinha uma viva alma Que pudesse estar lá Trabalhando Ou fazendo alguma coisa Uma grande coisa na minha vida Estar na Atlantique Petróleo Ter conhecido pessoas De alto nível E vou ser bem sincero Equipes Iguais aquelas A gente nunca mais vai ver na vida Fantásticas É no Equipes Nota 10 Fiquei com Deus Espero que vocês tenham entendido Um pouquinho mais Do que aconteceu de verdade Com a Atlantique Petróleo Ah Esqueci de falar O poço Que é a Arco Ou explorar lá No Alasca Lembra? Ela vendeu a Atlantique Para explorar o poço Não deu certo Ela perdeu todo o dinheiro Quase que a Arco Foi para o buraco Ela tentou retornar Com a Atlantique Um tempo atrás E não deu certo Tá? Fiquei com Deus Até a próxima Tchau, tchau